Olá, bem-vindos à nossa videoaula! Vamos começar? Digamos que eu tenha um frasco com um líquido misterioso bem aqui e quero descobrir o que tem nele. O primeiro passo seria pensar se o que tem aqui é apenas uma substância ou é uma mistura de várias substâncias. O foco desta aula é uma técnica para separar as substâncias, para entender pelo menos quantas existem. A técnica é chamada de cromatografia, mas vamos nos concentrar na cromatografia de camada fina, que é a mais comum que você pode encontrar. Mas outras variações da cromatografia, como a cromatografia em papel, operam em princípios muito semelhantes. O que vamos fazer é colocar uma fina camada de uma substância polar sólida sobre algo como vidro ou plástico. Agora, o que você normalmente faz é colocar uma fina camada de sílica gel, que é a substância sólida polar mais comum que as pessoas usam, e também é porosa. O fato de ser porosa é muito importante, porque vamos querer que o líquido tenha ação capilar e se desloque por ela. Como mencionei, a sílica gel é bem polar, e o que vamos fazer é pegar um pouco de nossa substância misteriosa e colocar um ponto dela naquele sílica gel, e depois mergulhar apenas uma extremidade dela em uma solução. E o que é realmente importante aqui é que a solução é menos polar do que o sílica gel. Vamos falar um pouco sobre o que acontece dependendo de quão polar isso é. Geralmente, isso vai ser uma quantidade muito pequena de uma solução que, como veremos, será uma espécie de solvente. Você vai colocar isso em um ambiente fechado, para que este fluido aqui embaixo não evapore. E então, o que você acha que vai acontecer? Bem, como mencionei, esta substância aqui é porosa, e então você terá ação capilar. Este fluido, no fundo, vai subir pela sílica gel e por aqueles pequenos poros da sílica gel. Esta é a fase estacionária. E por que chamamos assim? Porque não está se movendo, e você pode imaginar que chamaríamos este solvente menos polar de fase móvel, porque ele está se deslocando através do sílica gel e está pegando parte desta substância misteriosa e movendo-a também. Digamos que esta substância misteriosa seja composta por duas coisas diferentes. Se algo é mais polar, isso significa que será mais atraído pela fase estacionária, que é muito polar. E isso não vai se movimentar para muito longe, enquanto as partes de nossa substância misteriosa, que são menos polares, não serão atraídas tanto pela sílica gel. Portanto, eles percorrerão uma maior distância com o solvente. Talvez seja assim. Isso seria executado até que a fase móvel fizesse um caminho para o topo da sílica gel, bem aqui. Vamos olhar para isso. A razão pela qual foi chamado de cromatografia é que, quando isso foi feito originalmente, foi através de uma tentativa de separar vários tecidos vegetais e que tinham cores diferentes. O croma se refere às várias cores, mas não necessariamente precisa se referir às coisas que têm cores diferentes. Ou, às vezes, você pode precisar de uma luz ultravioleta para vê-los. Mas, quando for executada a cromatografia de camada fina, será visto que o ponto original terá se deslocado em vários graus com o solvente. E isso será mostrado em vários pontos, dependendo de quantas coisas estavam na mistura original. Essa substância menos polar vai percorrer maior distância do que a substância constituinte mais polar, porque a substância mais polar é mais atraída pela sílica gel, que é estacionária. Há uma maneira de quantificar a distância que essas substâncias se movimentam em relação ao seu solvente. e isso é chamado de fator de retenção. Usa-se a abreviatura RF assim, porque vem do termo em inglês. Esse fator é definido como a distância percorrida pelo soluto dividida pela distância percorrida pelo solvente. E precisamos ser claros, não é a distância percorrida pelo solvente no total, é a distância percorrida pelo solvente a partir desta origem, de onde aplicamos este ponto bem aqui. Vou rotular isso aqui como a origem. Então, o que teríamos nessa situação? Para nos ajudar nisso, vamos usar uma régua. O fator de retenção para a substância A, bem aqui, vou colocar neste ponto o rótulo de A. E seu RF seria igual à distância percorrida pelo soluto, que podemos ver, ele percorreu 1 cm sobre a distância percorrida pelo solvente após a origem. E assim vemos que ele percorreu 5 cm além da origem. Portanto, 1 cm sobre 5 cm é igual a 0,2. O fator de retenção da substância B será igual à distância que ela percorreu. Neste caso aqui, 3 cm. E temos um total de 5 cm percorridos pelo solvente a partir da origem, de onde colocamos a amostra bem ali. Essa equação, então, é igual a 0,6. Observe, neste exemplo, a substância mais polar tinha um fator de retenção menor do que a substância menos polar. E isso faz sentido, porque nossa fase estacionária é mais polar do que o nosso solvente. E assim, as substâncias que são mais polares são mais difíceis de se mover pelo solvente menos polar. E é isso, finalizamos a nossa aula. Até a próxima!